Eu queria perguntar pro Neto Grande Alva, eu falei a verdade Se é bom, se é santista, né, meu irmão? Eu vou te levar na vida, meu milho, meu irmão Se vai arrebentar com a boca no balão Eu não é, Vampeta? Daqui a pouco você fala, Vampeta, vai lá, Alva Eu queria saber da tua opinião dessa perseguição com o Neymar Dessa Copa do Mundo Pô, fala a verdade, né, ó Nos anos 90, eu era gordo Eu jogava a cara no barro, jogando nas vás Porque hoje os campos é tudo suicide, né? Tudo as cremadas sintéticas, né? E eu gosto do campo nu ali mesmo, meu irmão Que eu dava as minhas rasteiras, né? Aí o Neymar, o Emílio, o Emílio Pensa você Você tem a pauta do programa, não tem? Ao invés de você estudar a sua pauta Você fica ensaiando dancinha Com o Zucco, irmão, né? Com o meu homem, bomba Falei a verdade, né? Com o morgado E aí você chega aqui, você não apresenta direito O que os caras vão falar de você, Emílio? É isso que acontece com a seleção É muita dancinha Eu não era, na sua época era pandeiro, né? Não era dancinha, eu não era vampira Daqui a pouco você fala, meu irmão Grande Alva aí Como ele é bom O Rudy Landucci Maravilhoso Muito bom Vamos aplaudir Muito bom Como ele é bom, cara O Rudy, ele também Ele tem a alma dos caras que imita Ele é bom também A alma do Neto é perigoso Ele faz muita coisa ao vivo Ele paga pensão Ele recebe o cara, né? Ele convence na imitação Mas eu queria saber agora Que você é meio comentarista também Faz tweet A gente vê você transmitindo muita coisa de futebol Caraca Alguém vê, então Eu acompanho, inclusive Obrigado Vem seu trabalho Sua mãe, empresária fantástica Tá A irmã dele não há nada também Tá namorando Tá namorando Solteiro eu fui lá Não, a minha irmã também Mas aqui Pô, já faz um tempo, cara Não, Renato O cara é gente boa Esqueci o nome Mas ele é gente boa Muita gente boa Não, mas esqueci o nome, pô Não lembro o nome de todo mundo Você achou que a seleção brasileira Foi uma decepção Porque É pra imitar alguém? Não, não Você, pessoa O Rudy comentaria Você, CPF Você comenta Jornalista Porque perder da Croácia Todo mundo ficou muito decepcionado Galvão Bueno Que queria realmente narrar, né? O Hexa Você achou que a seleção foi mal? Na sua opinião Porque jogou bem Na minha opinião Cara, só os quatro minutos que decidiram Eu não sei como a peta acha Cara, o Brasil tava Não jogou muito bem Eu acho que, taticamente O Brasil deixou a desejar um pouco É a minha opinião Eu acho a Argentina com mais alma Pra ganhar a Copa do que o Brasil Apesar de deixar o Brasil Tecnicamente no ataque melhor Tá ligado? Mas eu achei que os quatro minutos ali decidiram O Brasil poderia ter passado ali na prorrogação Enquanto a Argentina ia ser Ó, pau o jogo, mano É uma pena É estranho comentar É melhor você falar de Ô, Benito Eu gosto de imitar Eu acho o seguinte É Eu não gosto É uma palavra Hexa É uma palavra de direita É É número É número par É, então nunca vai dar certo Eu acho que o Brasil Deveria tentar o 5 mais 1 É E depois já pular pro 7 E aí eu sim Aí Enquanto tiver o Neymar, Emílio Ele não gosta do Neymar Eu acho que não vai dar certo Eu não gosto Pergunta pro Neymar aí Tem o comercialzinho aí que eu mandei pra você? Tem o comercial Aquele comercial que eu mandei no seu Tem? Tá aí? Já tá no comercial Você viu o comercial que os argentinos fizeram Tirando sarro do Brasil? Você viu ou não? Bom Tá aí ou não? Vai demorar? Vai demorar Vai mandar agora Não, não é esse aí Não é esse aí É o seu técnico É o outro É um comercialzinho aqui antes É, é, é Isso É o que tá no gelo Já estão tirando um puta sarro do Brasil Mas esse é que legal Aí ó Põe o áudio Põe ó Tira a taja E as temperaturas são as mais baixas que um homem é capaz de resistir Nosso desafio Encontrar o melhor frio para enfriar uma Quilmes E o encontramos Quilmes presenta Pintura alemã Pintura alemã Com patinha rebatível você tem que sacar a patinha Sistema de compensação automática Mas quente se pone a coisa mais em fria Pintura alemã Ele sabor une Maravilhoso Maravilhoso Muito bom Muito bem Você gosta né Eu acho que se os caras ganharem Os caras são na comemoração na Copa América Já foi aqui assim no Maracanã É ganhar negozação pro Brasil Ah o Messi tudo bem O Messi é um atleta Pô gostei demais Mas não pode Sim Não pode Ah mas tem que ter esse fair play eu acho Sim, sim A zoeira sim Mas vai ter que aguentar segunda-feira Aguentar o que os argentinos Ah mas pô Não não Eu sei que tem a coisa só Tudo bem Se ganhar o Messi A gente controla mais pelo Messi Exato Pelo Messi Sim Mas o Vamp Você acha que Por exemplo A França A França tem muito mais história com o Brasil em confronto da Copa do Mundo Teve 98 E a gente teve 2006 Que a gente foi eliminado pela França Tem mais história E cara E tem o Messi Tem essa questão do Messi De você torcer pelo Messi Que seria mais ou menos uma Uma justiça do futebol Só que também tem o Mbappé Que se ganhar mais duas Ele tem mais duas Copas Ele pode passar o Pelé E aí Pra quem que torce Vamp Pra Pro francês É eu também É tudo francês Eu consigo torcer pra França Ah tá bom então Tem um programa agora aqui na hora do Pond O canal é amigo de vocês Só pra almoçar Pô mas Se ele ganhar audiência Aí a gente voa Tem um cara lá que merece que a gente voa Caralho Nada Não vai Não pode É nada 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 Eu vi assim o Pombo Fazer um trabalho belíssimo Boa Boa Gente ali da seleção Todo mundo dá Já começa a torcer contra os nossos Imagina contra os argentinos